Com o sucesso da NH-190, a Dafra trouxe mais uma integrante da família, a NH-300. E nesse vídeo você vai saber tudo sobre ela, características técnicas, desempenho na cidade e estrada, consumo, valor do seguro e, claro, a minha opinião sincera com os pontos positivos e negativos. Se você é novo por aqui, eu sou a Amanda Pagliari e este é o canal de moto mais charmoso do Brasil e que também traz os vídeos mais completos sobre motocicleta. Você assiste de graça, se informa, toma a decisão de compra e seu único pagamento é deixar o like e se inscrever no canal. Aguardo a sua inscrição. Esse modelo é montado em Manaus pela Dafra, porém a fabricante é uma conhecida no exterior, a taiwanesa sim, consolidada lá fora. E aqui já teve motos de sucesso, como por exemplo a City com 300, depois veio a Next 250, Maxine e depois a Next 300 e agora a família NH. Mas afinal, em qual categoria ela se encaixa? Big Trail ou Crossover? Bem, se formos analisar a estética da moto, principalmente aqui ó, as rodas raiadas, podemos dizer que ela é uma Big Trail. No entanto, o aro da dianteira aqui é 19, né? Diferente aí de uma Trail raiz, como as concorrentes XRE 300 e também a Lander 250, que trazem aro 21 na dianteira. Então, pode-se dizer aí que ela está mais para Crossover. Por exemplo, a 500X da Honda, ela traz aro 19 na dianteira e ela não é considerada uma Big Trail. Então, assim, a gente pode dizer que é uma Crossover, que seria uma motocicleta com design de Big Trail e conforto também, porém, com uma pegada aí mais para a estrada, para o on-road e não para o fora de estrada. Além disso, essa motocicleta traz aí um curso de suspensão não tão generoso assim como outras Trails. Então, a gente pode colocar ela como uma Crossover. No entanto, como a Dafra classifica ela como Trail, então vamos deixar aí ela uma Trail. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que ela é uma Big Trail ou uma Crossover? Escreve nos comentários. Uma coisa que eu preciso comentar, embora ela tenha um motor aí derivado de uma moto naked, até que ela se sai bem para a proposta. Inclusive, te respondendo, ela utiliza como base, sim, o motor da Next 300, com algumas mudanças aí para deixar ela mais torcuda em baixas rotações. A gente está falando de um motor monocilíndrico com refrigeração líquida, com 278 centímetros cúbicos, que geram 25,2 cavalos de potência máxima e 2,45 quilograma força a metro de torque. É um motor que tem transmissão com seis marchas. O design dessa motocicleta é bem aventureiro, inclusive em linha com a sua irmã menor, a NH190. Aliás, na rua você pode até se confundir, já que elas compartilham aí diversas coisas juntas, né? Como o quadro, as rodas, suspensão e, claro, o design. As carenagens dessa motocicleta são iguais aos da 190, então se você já conhece 190, não vai ter surpresa nenhuma com a NH300, tá bom? Agora, em 2023, a Dafa disponibilizou duas cores, laranja e preta, e eu acho que essa versão aqui está muito mais bonita. Acho que o brasileiro gosta de moto preta, né? Então nós temos aqui as carenagens com recortes. Aqui na frente nós temos paralama alto, curtinho, né? E também um paralama baixo. Nós temos aqui, aliás, não só aqui no tanque, mas em diversos pontos da motocicleta, um acabamento que imita a fibra de carbono. Eu gostei bastante, dá um requinte, né? Inclusive aqui em volta do bocal do tanque de combustível, nós temos uns acabamentos, né? Que são essas pecinhas aqui, para deixar a motocicleta aí melhor acabada. Gostei. Aqui no escapamento nós temos também esse acabamento em fibra de carbono e ela está totalmente escurecida. A gente pode ver o quadro, inclusive até aqui, ó, a pedaleira do Garupa Retrátil, também escurecida, muito interessante. A pedaleira aqui do Garupa não tem acabamento em borracha, já a do piloto traz, né? Para trazer mais conforto. Uma coisa interessante, que visualmente fica mais bonita, é que no final aqui embaixo, tem um spoiler dando acabamento. E a bolha também é fumê, né? A bolha curta, dá aí mais requinte. A motocicleta, realmente, a moto fica mais escurecida, muito mais bonita, na minha opinião. E como vocês podem ver, ela tem até aqui, ó, protetor de motor, isso já vem de série. Não vem cavalete central, nem tampouco aqui, ó, bagageiro para você colocar baú. Então, se você tem uma NH190, eu recomendo que você adquira os acessórios da Scam, que tem muita qualidade e durabilidade. Eles têm uma linha completada de acessórios, como protetor de carenagem. O bom protetor de carenagem da Scam, traz uma pedaleira auxiliar, que você consegue descansar o pé aí, em longas viagens. E aí, tem cavalete central, tem também protetor de radiador, protetor de mão, reforço de placa, suporte de baú superior, assim como afastador de alforje lateral e também suporte para malas laterais. Vale muito a pena colocar os acessórios da Scam, eu uso e recomendo. Além da NH300, eles têm acessórios para outros modelos, como, por exemplo, outras Big Trail, Street e até Scooter. Clica no link que está aqui na descrição para conhecer mais sobre a linha da Scam e eu vou deixar um link para você comprar os acessórios com desconto aqui na descrição do vídeo. E em relação às luzes, nós temos aqui na frente, no conjunto óptico, farol, né? Luz e posição, tudo junto aqui em LED. Aí nós acendemos aqui o farol, ela também traz lampejador, olha que bacana. Nós temos também uns piscas, muito bonitos, na minha opinião, em LED, assim como a lanterna, que também é em LED. Em relação ao acento, nós temos do tipo único, tá? Em dois níveis, então nós temos aqui essa curvatura para o piloto, com bom encosto aqui de lombar, e aqui o acento do garupa. Inclusive, nós temos aqui duas texturas, aqui na parte do garupa é mais liso, já aqui tem uma textura que dá mais gripe, né? Mais áspera, digamos assim. Eu vou subir para vocês verem, olha só, ela tem 82 centímetros do acento aqui até o solo, é uma altura muito amigável, menor que as concorrentes, inclusive, eu tenho um 7.7 de altura, consigo colocar os dois pés sem dificuldade alguma, como vocês estão vendo. A posição de pilotagem é confortável, tá? Então as minhas pernas ficam numa angulação boa aqui, e o guidão também, ele fica muito bom, tá? O guidão dessa motocicleta, ela vem um pouquinho mais para frente, então eu não fico tão assim alto, né? Então traz uma postura aqui confortável, você consegue pilotar aí na estrada sem dificuldade, e já já vocês vão ver como que ela se sai no corredor. E ela tem 154,3 quilos de peso seco, ou seja, sem considerar os líquidos e o tanque de combustível, que tem capacidade para 11 litros de gasolina. E te respondendo aqui, Rodrigues, em relação à suspensão, sim, ela tem um curso menor em relação aos concorrentes, e ela vem com garfo telescópico convencional, com 135 milímetros de curso. E na traseira, vem com monoshoque sem ajuste. E as rodas são raiadas, como eu falei, aro 19 na dianteira, 17 na traseira, e utilizam pneus com câmara de ar. E sobre os freios, Júnior, aqui te respondendo, sim, os freios da NH300 são melhores do que a 190. Embora as duas versões tenham freios a disco nas duas rodas, esse modelo aqui, diferente da 190, vem com sistema anti-travamento ABS nas duas rodas. Já a NH190, ela vem com sistema de freios combinados, e como o sistema ABS, na minha opinião, é muito mais seguro, traz mais segurança, então, sim, o sistema de freios dela é melhor. O painel também é compartilhado com a NH190, e vou mostrar para vocês. É um painel 100% digital, que traz ótima visibilidade, aqui na parte de cima nós temos o contagiro, aqui bem no centro nós temos velocímetro, aqui na parte direita nós temos algumas informações, como por exemplo, voltagem da bateria, apertando aqui, diretamente no painel, nós conseguimos mudar, nós temos relógio, e só. Aqui no cantinho fica marcador de combustível, E de Empty F de Full, do lado esquerdo nós temos aqui informação de odômetro, então nós temos a trip, parcial, e o odômetro total, apenas, não temos mais de uma opção de trip. E aqui na parte de baixo nós temos as luzes espias, então nós temos sensor do ABS, de farol alto, indicador de combustível, do neutro, informações de serviço. E aqui do lado esquerdo nos botoeiros nós temos buzina na parte de baixo, seta para a direita para a esquerda, aqui em cima botão do farol alto e atrás lampejador. E aqui nós temos do lado direito o botão para ligar a motocicleta de ignição, aqui para você ligar o pisca-alerta e desligar, e aqui em cima o botão para você cortar a corrente do motor. Os manetes não tem ajuste, tá bom? E aqui uma coisa que eu queria mostrar para vocês, a frente, você esterça e a frente não mexe porque a frente ela é fixa. E aqui na parte central, bem no final aqui do tanque nós temos uma tomada do tipo USB, então você não precisa de adaptador, muito legal, basta plugar aqui o cabo e pronto. E o bacana é ver com essa tampa aqui, a prova d'água. E agora que eu já te apresentei a NH300, chegou o momento de testar ela na cidade e também na estrada, falar os pontos positivos e negativos e também o consumo e valor do seguro. Vem na minha garuca! Mas para vir na minha garupa precisa estar equipado e você encontra os melhores equipamentos com o melhor preço na loja da Zeland Racing. Sério, são diversos produtos e marcas que atendem todos os estilos de moto e também de motociclista. A loja é gigante, tem dois andares e fica localizada na Rua União, 128 em Jundiaí. Mas se preferir comprar online, eles entregam em todo o Brasil e ainda tem o cupom de desconto da Amandinha o cupom AMANDA10. Não compre os produtos para você ou sua motocicleta sem passar na loja da Zeland Racing antes ou acessar o site. Aproveite que tem aí o meu cupom de desconto que você vai se entender. vamos ver como que ela se sai aqui no corredor aqui no corredor de ciclística achei boa o guidão um pouquinho largo mas você tem que se acostumar em calcular aqui só que o guidão ele está jogado para você ele não está ele está para você não sei como eu posso explicar isso olha para rodar no corredor acho que ela está indo muito bem tanto de torque quanto de ciclística nossa que motor gostoso que ela que ela tem bem torcudo já já vou ver o desempenho dela na estrada tentar top speed né vamos ver mas aqui no corredor já estou gostando eu achei que o freio vai bem ó deu uma alicatada ó a alicatada já respondeu na hora interessante ó ó nossa achei que ela gostei dos freios achei que respondem muito bem me trazem segurança vamos ver se eu passo em rua esburacada para testar a suspensão para vocês saberem como que é a suspensão dela nossa achei essa moto muito confortável tem uma curvatura boa do assento né o que faz com que pessoas mais baixas consigam sentar bem é uma boa curvatura né acentua o assento cara a suspensão traseira tá muito macia na verdade é o conjunto da obra né assento com suspensão trazem muita maciez aqui bom no corredor ela vai muito bem no trânsito pesado vamos ver agora como esse motor mono aqui de 6 marchas se sai na estrada bora bora na estrada com ela bom aqui na estrada ela tem uma boa retomada o torque dela é muito gostoso você percebe que a moto não tem você percebe que a moto tem força em baixa e médias acima de 120 você já começa a ter o retrovisor vibrando né então não sei se é uma boa é motor mono né vibra mas nada que te que traga né muito desconforto mas o retrovisor mesmo quando até esboelando ali em alto giro aí acaba que vibra você não vê muita coisa mas de maneira geral a vibração desse motor não incomoda tô achando essa moto bem ágil e o visual eu tô achando interessante aqui da vento a favor vai bater 150 será? ai não vai dar não vai dar não vai dar não vai dar eu já bati 150 em outro momento com ela mas é um pouco difícil tá você precisa de muito espaço nem sempre você vai conseguir 130 ela chega de boa 120 você vai conseguir tranquilo tá que é a velocidade máxima das nossas estradas isso eu tô testando sem garupa tá é óbvio que com garupa vai cair um pouco de desempenho né porém ela entrega um desempenho razoável com as concorrentes tá eu acho que assim o que mais me incomoda nela no Enem a vibração por que só agora 130 vibra vibra mas não tanto assim sabe é esperava até uma vibração maior me surpreendeu eu acho que eles conseguiram deixar ela é mais conforto né com pouca vibração o problema é que ela é uma moto leve e dependendo da velocidade que você está a frente começa a balançar um pouquinho e aí te dá menos tem segurança então não adianta nem você correr muito porque o pneu ele não é liso ou se você tem uma moto leve tem estabilidade na dianteira em velocidades muito altas é isso cara uma coisa que me impressionou nessa moto foi a agilidade a ciclística para fazer curva gostei mudança de direção mas principalmente para você fazer curva fechada eu gostei bastante da ciclística dela bem ágil agora vamos testar a proposta dela para o fora de estrada vamos ver como que ela se sai afinal ela é de uso misto uma trail e vem com esse pneuzão aqui então já vamos encarar aqui o fora de estrada o torque é bom para a terra o torque tem que ser bom mesmo em baixo afinal você não vai pilotar em alto giro na terra ao contrário você vai devagar você não sabe o que te espera você precisa disso me surpreendeu que essa moto é muito leve olha na terra mas se sai bem se saiu bem viu não é ah meu deus vou fazer rali mas está ok talvez o curso de suspensão poderia ser mais longo poderia mas para mim até que está tendendo a dianteira não deu final de curso a traseira dependendo do buraco que você pega pode sim trazer um pouquinho de desconforto né ser um pouquinho durinha mas nada que me nada que me trouxe muito desconforto ou insegurança né ah meu deus ai tem uns cachorros aqui ai ai carai esses cachorros do carai agora bora voltar aqui ó pro asfalto e finalizar o vídeo pra vocês agora sobre o consumo meu deus do céu deu polêmica no meu instagram aliás se você não me segue vai lá amanda.pagliari igual está aqui vou deixar o link na descrição que lá eu posto bastidores fotos e diversas informações em tempo real pra você vale muito a pena você me seguir no instagram e eu postei quanto que eu fiz de consumo dela e a galera foi a loucura porque eu fiz 18 km por litro considerada uma média um pouco alta pra essa motocicleta no entanto eu preciso dar um disclaimer aqui falar que primeiro essa média de 18 km por litro que eu fiz foi andando realmente forte tentando top speed da motocicleta então andando acima de 140 então ela bebeu bastante e outra coisa é que a moto não está totalmente amaciada no entanto se você andar mais tranquilo você pode fazer aí de 26 até 30 km por litro inclusive o meu amigo curuminho mochileiro que está viajando o Brasil inteiro ele saiu de uma NH190 e foi para uma 300 ele me disse que faz uma média de 30 km por litro até já passou isso tá se vocês quiserem vou deixar a informação aqui na descrição pra vocês acompanharem as aventuras do curuminho tá mas pra deixar aqui a média no teste eu vou considerar 27 km por litro você tem uma NH300 escreve nos comentários a média de consumo que você faz com ela em relação ao seguro a gente sabe que depende muito do perfil da pessoa como idade e CEP onde ela mora porém posso dizer que por ser uma motocicleta aí de uma marca não tão conhecida acaba sendo menos visada do que uma XRE300 por exemplo o bom que você pode cotar o valor do seguro no site da Protecting o valor sai na hora é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou clicar no link na descrição o valor sai na hora e o bacana que já está com o meu cupom de desconto motoplay você vai pagar mais barato vou fazer aqui uma cotação pra homem de 38 anos vou pegar aqui o CEP de Mogi das Cruzes onde eu estou e olha só essa foi a opção de seguro conforme você está vendo aí na tela valor até aqui baixo na minha opinião mas claro gente isso depende muito do perfil da pessoa pode ser que saia mais caro ou mais barato o importante é você fazer a cotação para a sua motocicleta não importa até se ela saiu de linha clica aqui no link na descrição ou aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e faça o valor de seguro na hora e na Protecting é muito fácil clicou, cotou fechou e agora eu vou falar dos pontos positivos e negativos da NH300 lembrando que eu não sou a dona da verdade você aí tem todo o direito de concordar discordar ou até complementar usando os comentários de maneira respeitosa mas antes precisa se inscrever nesse canal beleza? começando pelos pontos positivos eu vou dizer design sim muita gente gosta de design e eu preciso até falar que em relação a primeira 190 que eu testei aqui no canal eu achei que as carenagens aí melhoraram eu acho que são de rebarba a Adafra conseguiu dar um capricho melhor então com certeza vem evoluindo aí mas de maneira geral o design eu acho bonito dessa motocicleta então ponto positivo outra coisa boa são os pneus os pneus que vem aqui de uso misto a qualidade é dessa marca desse modelo MT60 com certeza é um ponto positivo que você já sai de fábrica com ótimo pneu versatilidade é outro ponto positivo você consegue rodar tanto na cidade pegar estrada ali tiro curto não é uma moto maior mas para a proposta dela eu achei que ela atende muito bem aquele tiro curto de final de semana descer para a praia para o interior ela atende muito bem inclusive até o fora de estrada como vocês viram eu achei que ela me surpreendeu e foi muito bem outro ponto positivo que eu achei a baixa estatura essa curvatura ela que possibilita que pessoas baixinhas consigam pilotar melhor do que por exemplo uma XRE300 então eu acho que acaba sendo um ponto positivo porque muita gente quer ter uma moto trail ou com esse visual mas não da pé infelizmente outra coisa boa que já vem de fábrica é protetor de motor então você não precisa gastar nada mais com isso ciclística é outra coisa boa meu Deus que moto na mão eu acho que esse aro 19 da dianteira traz isso de agilidade a moto muito gostosa de pilotar curva sozinha até precisa me segurar um pouquinho já que o pneu dela é de uso misto não tem toda a aderência da banda mas realmente moto muito na mão olha parabéns pela ciclística essa moto está muito acertada então ponto positivo outro ponto positivo é um motor eu achei ele torcudo forte e também vibrou pouco para ser um motor monocilíndrico os freios também estão bem calibrados na minha opinião ela freia bem não passei nenhum susto tomada USB já de fábrica aqui com essa tampinha a prova d'água achei um ótimo ponto positivo e o último mas não menos importante é o conjunto óptico não só porque é em LED consome menos bateria mas esse LED aqui ele ilumina muito bem a noite então ponto positivo e agora vou falar dos pontos negativos começando pelo tanque que tem capacidade para 11 litros de gasolina se a gente fosse considerar a média que eu fiz de 18 km já que na estrada você está acelerando tudo com mais peso imagina uma tocada bem em racing 140 km por hora ela ia consumir bem e aí ela fazia uma média de 198 km com o tanque então eu acho baixo na minha opinião para essa proposta de motocicleta poderia ter um tanque maior claro que iria interferir também na ciclística no peso mas acaba sendo um ponto negativo outro ponto negativo é que essa motocicleta faz um barulho chato quando você aciona as setas parece que isso é legislação lá na Ásia que tem que vir tem outras scooters da Dafra que traz esse recurso digamos assim parece que tem que você ir lá no mecânico e desligar mas aí já não é de série você está fazendo uma intervenção na motocicleta é muito chato ainda mais eu que dou seta para tudo acabo utilizando é realmente irrita o bom que você não esquece de desligar mas eu acho que é um ponto negativo outra coisa que eu acho um ponto negativo dona Dafra pelo amor de Deus capricha nos adesivos dessa moto aliás fica a dica você que vende adesivos você vai fazer uma graninha se vender kit de adesivos para proprietários de NH porque meu Deus do céu esse adesivo aqui na rabeta parece que eu imprimi na esquina de casa e coloquei embora a carenagem da NH da linha NH tenha evoluído desde a primeira você percebe ali uma rebarba um encaixe das peças melhor eu acho que os adesivos deixam muito a desejar meu Deus do céu você percebe assim realmente com adesivo até de baixa qualidade né até dependendo do tom de preto até com um pouco menos de tinta como se fosse desgastado eu acho que na minha opinião a Dafra poderia caprichar um pouquinho nos adesivos no futuro o que vocês acham escreve aqui nos comentários outro ponto negativo na minha opinião mas esse é para quem vai viajar tá é que o assento é um pouquinho duro então traz um certo desconforto eu inclusive que sou alta eu cansei devido a posição da curvatura então para mim cansou um pouco o assento e alguns momentos até sentei aqui no garupa para esticar melhor as pernas porém eu sou alta talvez a pessoa que é mais baixa do que eu ela tenha uma vestimenta melhor com a motocicleta e não sinta o que eu senti em relação ao desconforto das pernas tá mas o assento é duro sim depois você cansa de alguns quilômetros mas aí tem muita gente que para viajar acaba colocando uma capa ok que interfere na altura do assento mas acaba sendo um recurso e um ponto negativo aí que algumas pessoas me perguntaram em relação a peças né pós-vendas a gente sabe a gente sabe que tem poucas concessionárias da afra no Brasil né fecharam aí nos últimos anos então pode ser que na sua cidade não tenha concessionária da afra e fique um pouquinho mais difícil de você adquirir peças de fazer as manutenções sem perder a garantia então tudo isso eu vou englobar como pós-venda que acaba sendo um ponto negativo e ela está disponível em duas cores com preço público sugerido a partir de 23.990 reais e aí o que você achou do preço aliás o preço pode ser considerado um ponto positivo né considerando aí as concorrentes Lander 250 e também XRE 300 da Honda eu quero saber a sua opinião escreve aqui nos comentários e já compartilha esse vídeo com os seus amigos para que mais pessoas conheçam aí a NH300 fabricada aí pela SIM e montada pela DAFRA em nosso país tem vídeo de avaliação completaça com a NH190 a irmã menor vou deixar o link aqui no card e também na descrição se inscreve no canal se você ainda não é inscrito até a próxima moto beijo e aí e aí e aí